E aí galerinha, tudo bem? Galera, já estamos no mês de maio e no mês de maio comemora-se o Dia das Mães. Essa data inicia em 1918 por um pequeno grupo do Rio Grande do Sul e fizeram uma pequena manifestação em prol dessa data importante. Em 1947, a Igreja Católica incorporou-se essa data no calendário católico. Em 1932, o então presidente da época, Getúlio Vargas, oficializou essa data como uma data comemorativa e com isso fazendo com que as mulheres, esse público feminino, ganhe direitos. Direito ao voto, direito trabalhista, enfim, ganhando seus direitos, coisas que as mulheres não tinham até então. E com isso eu quero parabenizar todas as mães, não só as mães do Brasil, mas todas as mães do mundo, por essa data importante que se sintam-se abraçadas por ele e vai viver o canal História da Gente. E aqui eu quero desejar muitas felicidades para todas as mamães, aquelas mamães que fazem seu papel de mãe, aquelas mamães que fazem papel de mãe, papel de pai, aquelas mamães que fazem papel de mãe, papel de pai, papel de filhas. Quando eu falo de filhas, que cuidem das suas mães e cuidem dos seus filhos e ainda tenham tempo para elas mesmas. Quero aqui parabenizar todas as mamães do mundo, mamães do Brasil e que aqui que Deus possa abençoar todas vocês, que vocês continuem firmes, fortes, dando o melhor de si para você, para as suas famílias. Quero te agradecer que tudo isso seja em prol de uma família brasileira, de uma família, de um dono de um lar. Quero aqui pessoal, quem gostou desse vídeo, curta aí, deixa seu like, compartilha com os amigos, inscreve-se lá no canal Hervantes de Vida História da Gente. E pessoal, dá o like, se inscreve para que o YouTube entenda que nossos conteúdos estão sendo legais, tá bom? E nossos vídeos tenham relevância, certo? Valeu galera! Tchau! Tchau!